Como será quando tiver Ir a encontrar o ser da minha loucura? É bom poder imaginar Andar na lua e ter um sonho Assim é fácil encontrar O melhor de ti, o ser E ainda não saio Ando à procura de poder encontrar Doce loucura de uma moda vibrar Estou a ficar à beira da loucura Tu és o ser que o meu ser procura Estou a ficar à beira da loucura Tu és o ser que o meu ser procura É bom poder imaginar Andar na lua e ter um sonho Assim é fácil encontrar O melhor de ti, o ser E ainda não saio Ando à procura de poder encontrar Doce loucura de uma moda vibrar Estou a ficar à beira da loucura Tu és o ser que o meu ser procura Estou a ficar à beira da loucura Tu és o ser que o meu ser procura Estou a ficar à beira da loucura Tu és o ser que o meu ser procura Tu és o ser procura Tu és o ser procura Estou a ficar à beira da loucura Estou a ficar à beira da loucura